Tu tá sofrendo aí é porque tu quer, é, vem ser feliz, eu sei que eles só vinham brigando contigo, larga-se pô, vem ser feliz aqui tu vai ter uma vida de rainha, não vai te faltar nada mina, vem, tá bom, pode vir, pode vir pra cá, tá, vou te aguardar viu, larga esses teus pais de mão e vem viver uma vida de princesa, menino, aqui eu faço é luxar, faço é luxar, aqui é só luxo, vem pra cá, tá, tá bom então, tchau, passando necessidade aí que tu quer, viu, vem pra cá, larga esses teus pais aí, tu tá só brigando contigo, vem ser feliz, aqui tu vai ter tudo que tu quiser, aqui tu vai viver uma vida de rainha, menina, vem, tô te esperando, vem, vem luxar, mulher, tu vai luxar, deixa de passar necessidade aí, vem morar comigo, que tu vai ter uma vida de rainha, tu gosta mesmo de sofrer, né, tu gosta de sofrer, vem ser feliz, vem passar bem, tá bom, tchau, vem logo, tô esperando